Gente, depois de um acidente ontem na pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vários voos foram atrasados e cancelados também aqui em Brasília, sabia? Reflexos que estão sendo sentidos aí também no dia de hoje. Quem vai atualizar a situação pra gente é a Larissa Batista. Larissa, com você. Pois é, Porta Nova, impactos negativos desse acidente, né? Pra quem não acompanhou, a gente teve um pneu de pouso de uma aeronave de pequeno porte que acabou estourando enquanto tentava aterrissar lá no aeroporto de Congonhas. Então, por conta disso, nós tivemos nove horas de interrupção, nem o voo saía ou chegava. Então, o impacto acaba gerando, né? Acaba sendo geral e acaba chegando não só no DF, mas em outros estados também. Pois bem, a gente teve ali cerca de 73 voos que deveriam sair do aeroporto e não saíram e 67 que eram pra chegar. Então, aqui na capital, a gente teve esse mesmo impacto. De acordo com a Infra América, nós tivemos nove voos entre partidas e chegados que acabaram sendo cancelados aqui em Brasília. E, no momento, cinco voos estão atrasados para a partida aqui da capital federal. Então, pra você que tem, né, nessa segunda-feira à noite, amanhã de manhã, alguma viagem marcada, algum voo marcado, há a previsão realmente de ter algum atraso. Então, é importante que você venha com um pouco de antecedência, monitore junto com a sua companhia o horário certinho, se vai ter um atraso muito maior e, claro, não ficar muito desesperado. É momento de se organizar, porque a gente já está informando que terá esse atraso. Por enquanto, o movimento aqui no Aeroporto Internacional de Brasília não é tão intenso, está uma movimentação tranquila. Então, é realmente se programar para hoje à noite e para amanhã, porque esse funcionamento já vem sendo normalizado aí. Eu volto com você. É, preciso ter paciência até normalizar e chega tudo nos conformes, tudo como é operação normal, ainda é feito desse caso lá de ontem em Congonhas. Obrigado, Larissa.